. 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 Tá bem, minha? Vai! Tira o short, vamos trabalhar o short todinho. Não tem perigo não, risco é zero, viu? Pode ficar despreocupado. Depois tem uma descida melhor de ser de costas, hein? Que? Uma descida melhor depois de ser de costas. Cabeça pra baixo. Copa! É porque não dá não pra mim. É porque tá com a besteirinha nas costas. Pior você fez ali. Exatamente, ali é pra testar o coração que tá bom mesmo. Nossa! Olha lá. Não, moço, peraí. Vai, menina! Eu não tô aqui nessa, peraí. Deixa eu pensar demais e você não desce, hein? Tô pensando. Segura aqui pra gente pra rodar. Ai, meu Deus! Senta. Peraí, pô, me dá um banho pra... Pode soltar outro, ou dá um banho pra batizar. Ó! Um banho pra batizar. Não, não vai curar não, tá bom. Ó, segura da perna e o braço assim. Peraí, desceu direta mais aqui. Tá bem aí. Olha lá que eu vou apagar alguma coisa aqui. Não vai ainda não. Com emoção ou sem emoção, adocida? Tá, meu pai. Tá, meu pai. Bota pra filmar. Tá filmando aqui. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Vai! Peraí, peraí. 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 Peraí, meu. Sai da frente, Dani. Ei, ei! Pega a boia aí. Não, na hora que tu cair na água, a gente joga a boia pra ti, a gente não pega. Tá. Vai. Ó, olha lá. Deita. Deixa as pernas. Tem que produzar as pernas? É, melhor. Tem que produzar as pernas? As pernas aqui, ó. É, exatamente. Tem que produzar aqui, ó. Esse aqui tem que levantar a cabeça, viu? Tem que produzir medo não. Não dá nada. Não dá nada. Tá vendo? Vai, vai. Vai, Ju. Vai. Vai, Mel. Eu tô com medo. Vai, menina. Vai. Tem nada não. Vai, Juliana. Sai fora. Vai, Ju. Vai. Vai, Ju. Tem nada não. Vai, Juliana. Chegou! É bom! É bom ou não é? Vai Juliana, desce logo Ju Vai Tu não desce a mesma coisa lá dos brinquedos do Beach Park Isso aqui eu não desço não Vai rapaz, isso aqui é melhor do que aquilo que a gente foi Vai, vai Deixa ai Fica ai Daniel Pera ai que a Melissa vai descer também Pera ai Desce logo que a Melissa desce atrás Vai Juliana Fecha brinde Ô Dani Ela vai me nadar Ele vai descendo Pera ai que eu vou na tua frente Pera ai É bom? Eu vou descer uma descida melhor descer de costas Nunca vai parar no útero né Mas tudo bem Figão, tem uma descida melhor descer de costas viu É, eu vou descer de costas Melhor ainda Passar a descansar um pouquinho ai e depois você vai Eu doei Não, tem que buscar a mulher Eu tomo os foros dos em primeiro ai agora Não, mas eu vou toar, dá muito medo Não, não dá nervoso Não dá nem pra sentir que já tá lá embaixo Dá medo Ô Juliana Vai Mel, vai Mel Vai, vai Vai porra Vai que porra, tu vai ficar lá embaixo Fica dentro da água vai Vai Pera ai Senta ai pra tirar a areia A parede aqui eu tenho que ser de chance hein Eu to filmando aqui, deixa Eu to filmando aqui Fica sentado ai pra tirar a areia Felipe Ei Cristiano, pede pra ele abrir o meu coco ali pra mim por favor Abre o coco Fala minha nossa É a melhor descida Vai de jeito É a melhor descida, pode Se aí gostar Pode descer a pena pra cá Essa daqui é a melhor que tem Garanto E aí André Vai deitar agora Ó Bota o rão na cabeça assim ó Leva de cabeça Assim Isso assim, não basta É Tá Ele tem pra assim, vai chegar no final Levanta mais Ele vai levantar mais pra levantar Isso assim Tiago Show de bola hein Ó É a melhor descida É a melhor descida É a melhor descida Eu vou Eu vou Eu vou Deixa descer meu Pra tirar tua foto lá de baixo Não Não Tem que aproveitar a coragem Então vai lá Mãe Eu vou te dar essa primeira vez Mostra porque eu morri na minha mãe Não morri nada Não morri nada Não morri nada Vou lhe batizar logo Pera ai Ai meu Deus do céu Não quero mais não Coelhou tem que rezar Vai 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 Cruza as pernas Cruza as pernas Vai 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 High Vai Essa aqui é uma descida que é dali, é pior que essa. Você é mulher aqui, mas fora você é um homem que está aqui. Agora tu é de forte, a próxima. É a melhor descida. Morreu, Deus leva. Entrega a Deus se morrer, vai. Vai mais pra frente. Vai menina. Vai, empurra ela, vai, senão não vai. Vai empurrar não, é só soltar. Vai Juliana, desce logo rapaz. Vai rapaz, vai mais pra frente que tu escorrega logo. Não tem nada aí, sai 10 metros Juliana. Olha pra frente, olha lá. Vai, vai. Vai rapaz. Melissa é ruim. Vai, vai. Ela cai de costa, vai menina. Vai, ela vai, vai. Vai rapaz, tem nada de mais não Juliana. Tem nada, você tá com medo de cair fora, você não cai não. Não tá vendo não, tem a curva. A gente não desgruda não. Não desgruda não, você não é o Beach Park não. A gente está no Beach Park já sai de escola. É, vai, vai Juliana. É, vamos botar a mão no nariz. É, vamos botar a mão no nariz. Hã? Sim, bota a mão no nariz. Se deita. Deita, sim. Tem mesmo. É moleza, Arthur. Levanta a cabeça. Olha lá, baixa a boca. Vai, Clif. Vai, Clif. Não, de costa não tem coragem. Não, de costa não tem coragem. Não, de costa não tem coragem. De costa não tem. Vai querer descer só de costa. Hã? Se você for de costa, vai querer descer só de costa. É melhor, mulher. Vai. Vai. Tira aqui a areia. Ô! Eu vou botar um goleado nem entrava no nariz. Pode sentar, pai. Senta aí. Ai, ó. Cala a radicó. Descord. Descorda, sim. Descorda, sim. Descorda, sim. Descorda. Bota as gama na frente. Vai deitar. Vai. Cai, não. Não cai, não. Vai ser na boca. É, morde ele assim. Eu vou beber água. Ai, moça. Quero que pra mim? Olha lá, deita, vai deitar agora, não, deixa assim mesmo, isso, assim ó, na cabeça, exatamente assim, tá chegando no final, tá? Joga, moça, ô porro medroso, ei, a minha filha, 9 anos ela quer descendo insano, já é eu que não deixo, aqui deve ter até 3 anos, a partir de 3 anos.